Olha, eu hesitei de fazer, de comentar essa situação, esse fato que ocorreu da morte da menina lá no Rio, tomou uma bala na cabeça, não é? Eu já cheguei a escrever sobre crianças, eu acho que quase várias crianças que morreram no Rio de Janeiro, eu fiz artigo no meu blog, eu já estou ficando desacorçoado de fazer isso, porque tantos anos, gente, são tantos anos esse mesmo problema, que agora eu não quero mais falar, porque eu sei como é que a imprensa explora isso, e vai na casa da menina, e o pai chorando, e tudo aquilo que a gente já conhece, dessas desgraças, né? Eu quero falar de uma perspectiva outra, por quê? E vocês vão me entender, hoje eu estou meio invocado, e acho que tenho razão de estar, né? Porque veio, bom, primeiro que o Alpeida, em Páfia, não está sabendo do fato que ele deve estar dançando, né? Não sei se a Teb te deixou ele dançar em algum outro, outra coisa, ele não, e o ministro da Justiça também não sei o que está fazendo, já está comendo, mas enfim, Janja e Lula se manifestaram nas redes, e o Lula fez uma manifestação que está começando a me irritar, está me irritando, sabe? A declaração do Lula está me irritando já, já não estou mais, antes eu achava bonitinho, agora Janja já está me irritando, porque está se repetindo, parece que ele construiu essa frase, e todas as vezes que acontece uma coisa dessa, ele usa essa frase, então está ficando uma coisa formal, burocrática, de resposta de político, parece que ele já tem ali pronto no, no, sabe, aperta o botão para quando morrer criança, sabe? Esse tipo de coisa, e está me deixando com raiva isso, então escreveu lá, morta por um, por aqueles que deveriam fazer a segurança dela, mas ele escreveu essa mesma coisa outro dia, num caso aí parecido, e a fala do Lula a respeito de violência urbana, desde o primeiro mandato, não, não condiz com uma perspectiva de um político moderno de esquerda, não condiz, não condiz, é uma perspectiva que quer resolver o problema através de um, de uma, de um recorte que eu acho que fica no nível do fantástico da Rede Globo, que é ao despreparo da polícia, e aí, vai atrás do policial que atirou, gente, chega né? Chega, chega, chega disso, é a instituição, a instituição dessa polícia militarizada que está errado no Brasil, veja só, essa polícia federal rodoviária, vamos pegar três atos dela que nós lembramos, por imagem, a polícia rodoviária federal foi, pôs o cara, né? Dentro do gás do carro, lembra? Faz pouco tempo, do cara gritava lá dentro e eles torturaram e mataram o cara ali, e filmaram, não, agora, mesma coisa aqui, atira na criança, agora, sem contar que é a polícia rodoviária federal que quase que arrebenta com as eleições, afinal de contas foram eles, né? Foi pelo comando da polícia rodoviária federal que houve o boicote das eleições, foi eles que pararam os votos no Nordeste. Então, é uma polícia que está, a instituição está errada, a instituição está errada, não é só o policial. E aí, a fala do Gilmar Mendes é mais avançada que a do Lula, porque o Gilmar Mendes, pelo menos, colocou em xeque a existência, né? Ele falou, está na hora de pensar a existência dessa instituição, se é pra continuar. Agora, tem uma outra coisa, gente, e esta sim seria uma política moderna, é pensar na política de segurança no Brasil. E aí, e aí, meu amigo, não dá, não dá para fugir dos pontos levantados pelo Luiz Eduardo Soares. Não dá. Por quê? Porque ele já estudou o assunto, porque ele já foi secretário de segurança, porque ele tem uma vasta experiência, porque ele já lidou com isso de perto, porque ele vive 24 horas por dia o problema e é um pensador do problema. E a polícia nossa, ela faz bico, ela faz bico, ela pega outro emprego, o emprego dela normalmente é, né? Por descaso do próprio serviço público. Então, o serviço público piora, o policial pega um segundo serviço, normalmente de segurança privada, e aí ele se envolve com milícias, porque a segurança privada acaba virando isso. Bem, esse é um detalhe. O outro detalhe é que esse policial está numa instituição que é militarizada. A polícia não pode ser polícia militar, e a polícia militarizada, a polícia militar, deu parâmetro para todas as outras polícias no Brasil. Então, não adianta criar a polícia nova, porque ela fica com o mesmo parâmetro da polícia militar, que por sua vez foi militarizada no chamado regime militar. Então, primeira coisa, gente, é pensar o porquê é que no Brasil nós estamos com uma polícia que não tem uma formação própria de polícia cidadã. Por que que a polícia tem que ser militarizada? Ela, o militar combate o inimigo, o inimigo externo. Agora, se você tem uma polícia militarizada, ela tende a tomar a população nos mesmos termos do militar. Então, ela toma a população como inimigo interno. E quem você acha? Quem vocês acham que vai ser o inimigo interno na falta do comunista? Hã? O preto pobre, claro. Então, aí, meu amigo, não funciona. Não funciona. Agora, eu vou ter que, aos 65 anos, 66, sei lá quantos anos eu tenho, eu vou ter que acreditar no Lula, no Lula, que tá falando, que tá há 200 anos com uma outra perspectiva. Teve uma época no Rio de Janeiro, no primeiro mandato dele, que andaram metralhando um monte de prédio no Rio de Janeiro. Ele passou no Rio, viu os prédios, sabe o que ele falou? Ele falou assim, esses bandidos estão muito ousados. Essa é a visão dele. É a visão da direita, sabe? É a visão da direita. Não é uma visão de reforma da perspectiva de segurança no Brasil. Tem que desmilitarizar a polícia, toda ela, toda ela. Tem que criar uma instituição de formação de policial cidadão. tem que mudar isso. Mas, mas, não adianta mudar a polícia se a instituição maior que lida com armas continuar a mesma, que são os próprios militares. Então, tem que mudar a formação das forças armadas. E está na hora de fazer isso, porque os militares estão na baixa, não estão apitando nada. É a primeira vez que a população inteira não acredita mais neles. Então, é a hora de chegar para eles e falar, olha, nós vamos transformar vocês em homens. É, exatamente. Chegar para eles, para os militares, falar assim, nós vamos transformar vocês em pessoas. Os homens vão ser homens, as mulheres vão ser mulheres. Já pensou? Que legal, que legal, né? E aí, botar a escola deles dentro da LDB. Botar o curso superior deles com bibliografia de gente e não corrigida pelo Olavo de Carvalho. E parar que esse negócio, né, de militar entrar na política. Então, isso em relação às forças armadas. Agora, em relação à polícia, veja, está todo mundo sabendo que nos bairros pobres, igreja evangélica, milícia e tráfico formaram um triunvirato, onde Jesus é apresentado como um cara de extrema direita, ligado a Deus do Velho Testamento. E a justiça é feita ali por essas três instituições, onde o Estado não entra. Então, está todo mundo sabendo disso. Então, tem que romper com isso. Agora, o que nós estamos assistindo é que um monte de policial, de farda, orando no quartel, através de pastores de igreja evangélica, que prometem para as famílias o quê? Ah, leva seu marido na igreja, porque aí ele não vai trair você e não vai beber. Aí, a mulherada leva esses panacas para a igreja, para eles ficarem fora, longe do álcool e longe de outras mulheres. Eles ficam longe do quê? Eles ficam longe da função deles, porque fica todos eles doutrinados por pastores, por pastores analfabetos, gerenciados por coronéis burros e um sistema inteiro corrupto e militarizado, tomando a população como inimiga. Gente, vocês não viram o que aconteceu no cursinho? No cursinho? Cursinho para entrar na polícia. Então, veja só, esse cursinho tinha que ensinar que o menor não faz crime, ele faz infração. Aí, para eles mostrarem isso para os futuros policiais, eles desenharam um menino negro com arma na mão, dizendo nós não faz crime, nós faz infração. Caramba, essa é a piada pronta. Veja, isso é a piada pronta, isso é uma piada de direita, isso é uma piada contada pelo gentile, né? Aí você pega o menino negro e fala, nós não faz crime, nós faz infração, ele com a arma não. Isso era para ensinar os futuros policiais que vão entrar na polícia. Então, está tudo minado, a mentalidade dessa gente está toda minada. E isso vem da militarização da polícia. Falta uma escola decente para formar policiais, falta uma desmilitarização geral e falta, obviamente, salário. Salário para o policial parar de se envolver com outra coisa que não há função dele. Dele. Tem que ser tempo integral e dedicação exclusiva só para a polícia. Meu Deus do céu! Se não, vai continuar na mesma atuadinha. Há uma outra coisa que tem que fazer, né? É o entendimento de como que essa aliança está tão forte na periferia. Aliança entre evangélicos, milícia e tráfico. Como é que isso está tão forte a ponto de ninguém conseguir romper mais isso? Tem que estudar, tem que entender e tem que parar de querer dourar a pílula. Tem aquele panaca e negume ignorante do ponder que vem outro dia escrever, dizendo que a igreja evangélica é a única salvação das meninas do morro diante do tráfico. Cara, o que é isso? O que é isso? Para com isso, para de dourar a pílula. Lá fora de São Paulo também tem um rapaz que fica pesquisando evangélico e fica dourando a pílula. Achando que essas igrejas realmente como... Essas igrejas, elas têm uma visão, elas têm uma visão que só fomenta a violência. Elas transformaram Jesus numa pessoa violenta, que obedece um Deus violento, que faz justiça pela vingança, que não segue as leis do Estado. É isso que eles ensinam. E eles estão doutrinando agora a própria polícia, que por sua vez já vem com preconceito. Então tem que quebrar esta cadeia, esta cadeia causal de relações. E você só vai fazer isso desmilitarizando e mudando a estrutura total dessas instituições. E algumas delas vão ter que ser extintas mesmo, porque não tem mais a reformulação. Mas sabe quando que isso vai acontecer pelas mãos desse governo do Lula? É má... Isso aí não vai acontecer nunca. Por quê? Porque o Lula inventou esse botão de resposta no Twitter para casos de criança morta. Ele pá, é o mesmo botão de sempre. E não muda. Não tem coragem. E o ministro da Justiça não pode fazer nada. Por quê? Porque abanha. Abanha não deixa, gente. O cara não se locomove. E agora que ele está pensando em ir para o Supremo, menos ainda ele vai fazer. E o outro? O dos direitos humanos. Quando esse cara dos direitos humanos ficar sabendo que morreu uma menina pobre, preta, aí que ele não vai falar nada. Agora, ele vai falar se ele tiver a oportunidade de sair no Fantástico. Aí ele vai. Tá? Mas, concretamente, não vai fazer nada. Essa gente não tem perspectiva de mudar a visão de segurança no Brasil. Eles não têm coragem de mexer nisso. E tem uma perspectiva errada. O problema não é só a falta de coragem. O problema é que o Lula tem uma perspectiva errada. Ele vai em cima do preparo psicológico do policial. E não é este o caso mais. Não tem mais um preparo psicológico ou não psicológico. A polícia está toda ela dentro de uma mentalidade. Toda ela dentro de uma mentalidade que não tem mais salvação. Tem que mudar a formação completa. E aí, meu amigo, uma polícia que não pode mais ser polícia militar. A gente já está cansado de falar isso. Todo mundo já testou isso nos outros países. Isso aí está mais... Essa é a mesma coisa que a Cracolândia. Está todo mundo sabendo como é que resolve, mas ninguém resolve. E está cansando. Então, nós que apostamos na democracia participativa, temos que melhorar nossa condição intelectual para a gente ter mais gente falando. Tem mais gente. Tem mais gente fazendo o canal. Tem mais gente escrevendo. Tem mais gente pressionando. Tem mais gente ligada aos políticos. Porque os canais... Os outros canais de esquerda não vão fazer isso aí, não, gente. Eles não vão falar nada. Eles vão ficar com o cabelo no meio das pernas. Vocês sabem disso. Daqui a pouco a gente volta. Os outros canais de esquerda não vão fazer isso aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.